Fala pessoal, boa noite a todos. Vamos começar para mais uma análise, né? Bom dia para quem está assistindo de dia. Boa tarde para quem está assistindo à tarde. Andei meio sumido nessas minhas análises na semana, né? Mas vamos ver se próxima semana eu consigo retornar, né? Minhas análises diárias, tá? E quem não assistiu a análise de domingo passado, que eu fiz no dia de domingo, hoje eu estou fazendo no sábado, né? Que é para a semana. Pode ir lá ver a análise, tá? E eu disse que o índice ia cair e o dólar ia subir. Mostrando, analisando, né? Não foi nenhum tipo de adivinhação, né? Provando o porquê, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui pelo dólar, tá? Nossas análises, tá? É uma análise macroanálise. Quem me conhece, meus alunos, né? Quem faz curso comigo sabe que eu sempre faço a macroanálise, tá bom? E pelo semanal, estamos vendo que o dólar está em um grande triângulo, beleza, pessoal? Está em um grande triângulo e, por Ennard, esse triângulo vai romper para cima, tá? Luiz, por que vai romper para cima, né? Porque aqui a gente tem cinco pernadas dentro desse triângulo, tá? E segundo o Elit, são pernadas ABC, né? Cinco e fica um pouco extenso, eu vou tentar explicar agora, tá? Mas esse, ele pode fazer, provavelmente vai fazer isso aqui, tá? O dólar vai romper, né? Para depois romper para cima, tá? Mas ele não rompe agora, ele primeiro vai fazer isso aqui, tá? Ele vai vir para cá Esse aqui vem para cá assim, tá? Ele vai romper, faz o pullback e depois vai romper para cima Fazer este rompimento aqui, tá? Tá bom, pessoal? Não vai ser agora, vai demorar mais alguns dias Mas, só para se ligar, tá? Que esse dólar, ele vai... Podem esperar Vai dar uma porrada grande para cima, tá? E o primeiro alvo dele... Ixi, paguei o triângulo sem querer E o primeiro alvo dele será esse topo, tá? De seis reais e dezoito centavos, tá bom? É onde... Alvos de triângulo é o topo, tá bom? Mas isso é uma macroanálise Porém, é só para vocês ficarem ligados, né? Cientes, tá? Quem puder aí compartilhar Quem puder aí curtir Principalmente compartilhar com o pessoal que eu opero Para mostrar o porquê o dólar vai subir, tá? Então, vamos lá Vamos começar a nossa análise Pessoal, primeiro tem esse fibo aqui Que serve com minhas retrações, tá? E vou traçar este fibozinho aqui, tá bom? Acer esse fibo aqui Para saber minhas retrações de meus suportes e resistências, tá? Vamos dar aqui só um layout Vou colocar aqui para verde limão Vou colocar aqui no tracejado E vou colocar aqui para o lado direito, tá bom? Então, esses aqui são os principais Esportes e resistências para o dólar Nessa semana, tá? Nessa semana não Para esses dias, né? Que vai acontecer E eu posso fazer também, ó Uma coisa bem interessante É... Vou tirar aqui Posso fazer aqui também Um negócio bem interessante É fazer uma projeção Deste pivôzinho Deste quendozinho aqui, tá? Vermelho, número 3 Vou fazer aqui Vou pintar ele aqui de vermelho, tá? Que é só para saber Só para diferenciar, tá? Por que, Luiz? Fitério de roxo Porque, pessoal Semana passada, né? Essa semana que passou Ele ficou trabalhando dentro desse quendo vermelho, tá? Então O que é que pode acontecer? Ele pode vir procurar esse topo Para cair Para depois subir Como eu disse antes, tá? Ou então ele já pode cair direto, né? Então vamos só esperar Se ele romper esse quendo vermelho Vocês podem projetar para cima, né? Se eu romper esse topo Se eu romper esse topo para baixo Vocês podem projetar para baixo Mas Lembre-se que a gente tem É... Uma forte LTA aqui, né? E uma LTB do triângulo, né? Esse triângulo é o que está segurando dólar ultimamente Tá bom, pessoal? Mas vai servir para muito Vai demorar um pouco ainda Mas O mercado fala o que ele quer, né? Vamos para o gráfico diário O gráfico diário Dá para ver se a gente vê esse Triângulo melhor, né? Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui, tá? Ó, dá para a gente já Já ter Ver melhor esse triângulo, tá? Deixa eu botar esse negócio aqui Né? Triângulozinho melhor Dá para a gente ver Vamos ver aqui no diário No diário No diário Vamos ver se tem alguma coisa, né? É... Sexta-feira, né? De quinta para a sexta Deu uma porrada muito grande Comprou a média de 200 Ou pode já romper o triângulo agora Não sei Vamos aguardar, né? Só que vocês trazem Suportes e resistências, tá bom? Isso aqui está fazendo Uma figura muito bonita Que figura é essa? Ó Cope Escreta esses dias Vamos aguardar, tá bom? Mas provavelmente vai ter Umas, né? Porradinha de alta, tá? Deixa eu apagar isso aqui azul Que esse que é meio antigo Deixa eu fazer uma projeção Desse pivôzinho de alta Topo, fundo Topo, fundo, tá? Por quê? Porque eu quero ver só Que algo ele já chegou É... Que é desse 5239 É esse 5248 Aqui, ó Desse topinho aqui, tá? Chegou o primeiro alto Nós temos esse alto pra cima, tá, pessoal? Mas antes temos que passar Essa LTB Que creio eu Que ainda vai cair Pra depois subir, tá? Não se animem Se o dólar cair Nessa semana Nas outras semanas Porque ele tem tudo pra subir O dólar tem tudo pra subir E temos esses alvos aqui maiores 560 5,788 Né? Temos esses alvos aqui, ó Tá? Pra alta Se ele cair Na semana Eu vejo algum alvo A gente pode projetar Esse pivôzinho aqui de baixo Pelo espelhamento Se ele for Cair, né, ó Inclusive dá quase com 100% Se bate assim os fios Praticamente a mesma coisa Então é porque tá certo, né? Vou deixar esses alvos aqui Mas creio eu Que vai ser muito difícil De romper esse 499 Muito Quase impossível Nada é Quase impossível, né? Mas nada é impossível Principalmente no mercado Mas assim Bem difícil mesmo E ultrapassar Com o peso Estou pra cair Sinceramente Uma política que Nosso país tá, né? Do jeito que Nosso governo Tá levando Esse problema Né? Financeiro Conjunto com essa pandemia É A gente não vê Nenhum fator, né? Não vê nada, né? Os investidores Não tão vendo nada Que Coloque em jogo No Brasil, né? Que diminua o dó Que volte a ser Um país emergente, né? E principalmente Agora, tá? Que Quem mostra É os gráficos Tá bom, pessoal? E tá mostrando Que tem Muita, muita Grande probabilidade De subir E vai chegar A esses cem reais Tá? É só questão de tempo Tá? Eu fiz a Eu fiz a projeção Desse pivôzinho Aqui, tá? Bateu Caiu Bateu De novo Fez aqui Um cup hundred Né? Que é aquela xícara Né? Pra quem gosta De moco também Mas os nossos alunos Sabe que isso aqui É o que? Pivô de alta Topos ascendentes Né? Já conseguem Diferenciar Vamos ler aqui Pra 60 minutos Porque aqui Nos mostra Mais o dólar Deixa eu apagar Deixa eu apagar Esse Quero que Né? A gente já chegou Aqui no nosso Primeiro alvo Tá? Diminuir aqui Só tirar Esse volume Zinho Aqui Aqui Ele vai nos mostrar Mais alguma coisa Tá? Pessoal Tomar cuidado Com essas Retrações Tá? Essas retrações Aqui No tempo gráfico De 60 minutos Tá? São retrações Bem, bem, bem Complicada Mesmo Tá? E tem Esse topinho Aqui Se não romper Esse topo Vai ser Bem complicado O dólar Tá? Vamos fazer Uma projeção Desse Quendo Aqui 67 Ao Quendo 12 Aqui Esse vermelhinho Aqui Pra ver Onde foi Que bateu Esse alvo Deixa eu pintar Isso aqui De vermelho Que eu vou Saber Que foi Projeções Né? Só pra gente Diferenciar Vermelho Daqui De vermelho Que são Os futuros Alvos Maiores Tá? Eu acho Que não tem Nem essa Cidade De eu Deixar Aqui Né? Porque Isso aqui A gente vai Fazendo Quase Todos os Os Deus Fazendo Essas Projeções Mas Que é Mais Pra Vocês Tá? Vou Voltar Aqui Pra Deixar Esses Futuros Alvos Tá? Que o dólar Tem Tá Bom É Vamos Lá Pessoal Eu tenho Aqui É Vou Fazer Uma Projeção Desse Kendo 67 Ao Kendo 12 Tá? Só Pra Ver Ele Foi Bateu Chegou No Primeiro Alvo Provavelmente Corrige Pra Chegar No Segundo Terceiro Alvo Chegou Primeiro Segundo Né? Já Passou No Segundo Isso Aqui Pode Servir Como Região De Suporte Pra Depois Sentar Subir Tá? Então Deixar Esses Alvos Aqui Pra Ele Tá? Pra Semana Pessoal Pro Dó Beleza? Tô Vendo Nem Por Enelty Aqui Não Tô Vendo Nada Que Nada Nada Não Estou Vendo Assim Nada Que Veja Que O Dó Vai Ter Uma Grande Que Sinceramente Pode Ter Sendo Uma Ondas Corretivas Isso Aqui Onda 1 Onda 2 Tá Onda 3 Ainda Pode De Repente Estar Esticado Na Tá Bem Complicado Mas Assim Dóla Caindo Sinceramente Eu Não Vejo Probabilidade Nenhuma 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 Isso A longo Prazo Né Semanal Diário Mas Ele Pode Ter Vai Ter Uma Quedas Né Por Exemplo De Cinco Minutos Que A Gente Opera Por Exemplo Aí Vai Ter Uma Quedas Mas São Essas Quedas Né Do Dó São Pequenas Correções Tá Ah Luiz Diz Que Ia Subir Nesse Que Ia Cair Sim Mas São Só Correções Ó Su Suporte Resistência Meus Alvos Né Tá Bom São Pequenas Correções Por Exemplo Que Por Enelty Aqui Ó Deixa Eu Só Ver Confirmação Aqui Isso Aqui É Onda 1 Né Tá Entre 23.6 E 38.2 Por Cento Né De Retração Tá Nós Estamos Aqui Na Onda 3 Bem Extensa Pode Fazer Onda 4 Pra Ir Pra Quinta Tá Tá Legal Não Mas Vamos Aguardar Sim Isso Mais Para o Sinal Do Brasil Né O Importante Pra Gente Pouco Importa Se Vai Subir Ou Se Vai Cair Né O Que Importa É Que A Gente Por Exemplo É Que Nós Tá A 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 Por Exemplo Agora Numa Análise Menor Né Pra Segunda Feira O Que É Legal É A 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 Caia Tá Bom Ó 5.44 5.47 Tá Mas Essa Região Zinha Que Bateu Meu 200% Quatro Alvos Essa Retração De 50% É Muito Mais Muito Difícil Ele Bate Né E Vai Bringar Bastante Que Nessa Região De Suporte Tá Então Vamos Tomar Um Cuidado Zinho Aqui A Mais Beleza É A Nem Foi Que Eu Fiz Aqui Ó Alvos Menores Né Pra Alta Pra Alta Esses Alvos Aqui Já É Uns Alvos Menores Tá Bom Ó Deixa eu Colocar Esse Aqui Pro Lado Direito É Esse Aqui Pro Lado Direito Tá Bom Propriedades Lado Direito Pronto Esses Alvos Aqui Já São Alvos Pro Meu Dó Caso Ele Né Cás Mica Vai Ser A Quarta Onda Provavelmente Vai Corrigir Não Sei Quando Mas Ele Vai Dar Uma Corrigidazinha Pra Depois Pegar A Quinta Né Ou Então Ele Deve Na Continuação Até A Terceira Onda Né 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 Amarelo Amarelo Ó Essa Linha Amarelo Aqui Pessoal Vocês Lembram Que Linha É Essa Vou Até Pintar Aqui Ó E Vou Colocar A Estrutura Dei Aqui Né Que É Pra Lembrar Que Isso Aqui Né É Aquele Minha Minha Resistência Lá Do Triângulo Tá Bom Então Pronto Pessoal Dólar É Isso Aqui Tá Dica Pro Dólar Pode Ser Que Ele Faça Isso Aqui Né Amanhã Ó Amanhã Não Segunda Feira Segunda Feira Não Terça Feira Tá Segunda Bolsa É Feriado Na Bolsa Tá Feriado Em São Paulo Então A Bolsa Não Abre Tá Bom Mas Para Terça Feira Ó Pode Fazer Isso Aqui Tá Com De Fuga Rompendo Já Essa Região De Resistência Nessa Linha Vermelha Pra Depois Fazer Isso Aqui Tá Pode Pra Baixo Né A A Faz Perto Back Zinho Mesma Coisa Tá Bom Pessoal Mesma Coisa Índice Dó Nesses Dias Mais Aqui Quem Sobre Trabalhar Com Dessa Forma Esperando Pro Back Em Lateralizações E Consolidações É Ganhar O Dinheiro Deu Pra Ganhar Muito Dinheiro Tá Pessoal Vamos Começar Aqui Pelo De Uma Semana Uma Semana Deixa Eu Ver O Tá Acontecendo Nesta Onça Tá Pessoal Isso Aqui Análise Técnica A 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 Aqui Ó Porque Por que Estava Na Região Do Cando Número Do Dois Né Ó Tá Na Região Do Número Dois E Aqui De Verde Tá Aqui Na Direito Para Vocês Lerem São Região De Suportes Resistentes Por Que Pessoalo Ele Na Semana Retrasada Todo Dentro Desse Candle Agora Ele Não Conseguiu Romper Teve um falso rompimento E não conseguiu romper este candle Que é o número 2 Então vamos ver O que é que a gente vai fazer Se Isso para macroanálise Se Ele romper Este candle Este fundinho do candle 2 Porque eu vou colocar aqui nos 5 minutos Só para vocês terem uma noção Abrir onde foi no 0% Se ele romper Se ele romper Aqui, que foi sexta-feira E brigou bem aqui, bastante A gente pode fazer O que? Voltando lá para o semanal Nós podemos fazer a projeção Para baixo, tá bom? Deste candle aqui, se ele confirmar Romper este fundo Como é que a gente faz esta projeção? Aqui Alvos para baixo Tá bom? Se ele romper Vou deixar aqui Alvos para baixo Deixa eu pintar aqui de Vermelho Vermelho Mas isso aqui Mas isso aqui não é para terça-feira Já, tá? Vamos Acho que para a semana Porém Porém Ele fala o que ele quer Ixi, foi errado Olha só para o que ele é para o que ele é para a cabeça Para o que ele é 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 para Pessoal, quem não tá entendendo o FIBO, perdão, tá? Porque fica um pouco complicado a gente ensinar o porquê eu tô fazendo isso, tá? Porque isso aqui são aulas e aulas que a gente dá pro pessoal aí que tá aqui nos monitoreios, conosco, né? Conosco, perdão, tá? E aí é mais de meses, são meses, né? Pra aprender isso tudo, que a gente tem que começar desde o comecinho, desde o iniciozinho, né? É só chegar e mostrar, tá bom? Temos esses alvos menores aqui, tá? Porque eu tô projetando este candlezinho aqui. Tá bom, pessoal? Quem quiser anotar, anote aí, ó. Pega, faz pelo celular, dando tempo aí pra vocês colocarem os alvos menores, tá bom? Luiz, subi. Até agora eu não tô vendo nada que suba. Por quê? Porque deixa eu tá só uma... Ele tá fazendo uma correçãozinha, né? E uma correção dele aqui, né? Pro nosso índice. Deixa eu apagar aqui por enquanto. Seria o quê? O ideal seria o quê? Pra ele voltar a subir. Corrigir pelo menos até o 61, até o 38. Puxa, eu fiz errado. Vou aqui por cima, tá? Fica do jeito certo. E já chegou aqui, ó. Até o... Chegou aqui até mais ou menos o 23.6, tá? Tá brigando aqui. Deve chegar até os 38. E deve chegar aqui até os 50. Eu quero comentar a média de 20. Ele deve procurar a média de 20. Pra depois querer subir, tá? Então, antes eu não tenho uma quedinha do nosso índice, tá bom, pessoal? Vamos acrescentar aqui o 23.6. Que é só pra vocês mostrarem, né? Pra mostrar a vocês, perdão. Onde é que tá sendo a briga, né? De Figo, né? 23.6. 23,6. Tá? Olha aí, ó. Incluir. Pra mostrar a vocês, ó. Onde é que tá sendo a briga, ó. 23.6, tá bom? Não é isso porque tu não usa. Porque fica muito pão aí, tá? O gráfico mais. Vamos aguardar. Aqui tem uma zonazinha de... Suporte e resistência. Vou até traçar aqui. Tá? Pra deixar. Porque eu vou apagar esse meu fio aqui. E aqui tem uma zonazinha bem... Chatinha. Tá bom? Não vai passar pro diário, pessoal. Ó, isso aqui são os alvos maiores. Beleza? Diário. Diário tá aqui, ó. Confirmando pivôzinho de baixa, né? Ó, topo. Chegou esse topo. Ó, o último topo... Penúltimo topo era esse. Chegou esse topinho. Média de 20. Média de 9 apontado. Média de 200 tá bem longe. Então, ele vai procurar aqui a média de 200, tá? Vamos dar só uma olhada aqui no indicador. Deixa eu usar aqui os indicadores estocastico lento pra saber que se está sobrecomprado ou sobrevendido, né? Estocastico lento, tá? Posso fazer pelo ABV também. Se tem alguma divergência, se não tem. Ó, ainda não chegou a ficar sobrevendido, né? Ainda tem muita caída. Como é que eu saberia se estava sobrevendido, né? Se ele passasse esse nível de 20%. Isso aqui é um assinador de tendência. Porque temos o máximo e a mínima, tá? Estocastico ainda tem. Pode mostrar que vai cair. Deixa eu dar uma olhada aqui no ABV também, tá? Mais indicadores. O ABV, né? Deixa eu ver aqui o ABV. O ABV também tá caindo, né? Eles estão, né? Andando bem junto. O ABV, esse fundinho aqui com esse fundo que tá no mesmo nível. O ABV ainda não chegou a cair. Já? Aliás, o ABV já passou. Pessoal, será que o ABV já passou? Já o ABV já rompeu esse meu fundinho aqui. Esse meu não. O fundo do lado do índice, né? Então, se o ABV, né? Rompeu, já mostrou. Já tá tendo desencarteiramento, né? Já rompeu esse fundo, então. Mostra que mais uma vez que o índice tá bem provável de cair. Tá bom, pessoal? Escolhi aqui. Vamos lá passar lá aqui pro... Isso aqui tá no de 60 minutos. Alvos, vamos deixar isso aqui, tá? Esses alvozinhos aqui. Caso ele rompa esse fundinho aqui, a projeção já tá aqui. Posso fazer uma projeçãozinha pro esse pivôzinho de baixo aqui, tá? Que é desse Kendo 6 ao Kendo 11. Kendo 6 ao Kendo 11. Inclusive, vai ter o primeiro alvo. Deve fazer uma correçãozinha pra depois cair pra cá, tá? Não. Movimentos. Ah, o índice vai cair. Mais tem aquela subidinha, né? Mais vai ser subindo de escada e caindo de elevador, hein? 60 minutos. 60 minutos. Nós estamos aqui em canalzinho de baixo, né? Canalzinho de baixo. Deixa só que interessante. Vocês sabem... Fazer canal por Fibonacci, tá? Qualquer dia eu faço um vídeo ensinando, tá bom? Quem... Quem quiser que eu ensine canal por Fibonacci, né? Por nível de Fibonacci, deixa um comentário aí, tá bom? Mas eu vou deixar aqui, não. Vou colocar outro tipo de canal, tá bom? Porque eu acho que... Canalzinho de baixo. Tá batendo, bateu na linha de retorno. Depois pode vir na minha região de resistência pra vir na de retorno, tá bom? Então... Alvos. Não vejo alvos maiores pra cima, tá? Alvos pra baixo. Vou deixar mais uma vez aqui pra vocês verem, tá bom? E pode vir aqui, ó. Trabalhar aqui, papapá, papapá, até chegar nesses alvos. Tudo bom? Deixa eu ver aqui em cinco minutos pra terça-feira. Vocês operar aqui, fazer alguma operação bacana. Vê que aqui teve alguma coisa interessante. Isso aqui é a regiãozinha de suporte, né? Resistência, perdão. Ele fez essa... Ele tava... Segundo... Sexta-feira. Ele tava... Um triângulozinho, né? Primeiro que função em dados, isso aqui, né? Ficou como função emização. Final do dia foi que ele... Ah, ele... Ele fez alguma coisa. A gente pode até esses alvoszinhos aqui menor. Deixa eu só mudar. Esses alvos menores. Deixa eu só mudar aqui a cor aqui, tá bom? Vou mudando a cor aqui, porque é pra... A gente saber que... São coisas maiores. Não é coisas curtas, né? Alvos pulso, retações, potes. Posso projetar esse pivôzinho de alto, tá? Alvos menores. Vamos ver se já bateu ou não. Olha que interessante, é o segundo alvo da... Justamente na minha região de... Suporte e resistência. Essa minha aqui que eu tracei, que é bem forte, né? Tá? Tô na onda 1. Fui pra 2. Tô na 3. 4. Quinta pode bater no 100% se bater. De bem que tivemos um movimento violento, né? Isso aqui já pode estar na onda... Já pode não. Já está na onda quinta. Essa quinta onda pode se faz devido a essa média de 200. Porque a gente já esteve em movimento muito forte, muito violento na onda 3, tá? Mas caso suba, tem os alvos menores, tá bom? Esses aqui, ó. Vocês podem anotar. Beleza? Os alvos menores, né? Vocês podem anotar. Aqui também a gente pode chegar aqui próximo, ó. Nessa regiãozinha aqui, né? Dessa NTB, tá bom? Porque isso aqui é a NTB do canal, né? Vocês tomam cuidado aqui com isso aqui, que bom? Pra baixo. Alvos pra baixo são esses alvos aqui, menores, né? Se eu romper isso aqui, esperar o pullback, né? Que a gente tá... Vem nessa linhazinha aqui de retorno do canal, tá bom? Então a gente esperar fazer assim um pullbackzinho, né? Caso ele caia. Tá? Espero o pullback. Pra confirmar, entra no rompimento dele, né? Bem aqui, tá bom? Rompimento dele, stop, onde for. Depende do que a gente vai fazer aí. Alvos menores pro índice, não tenho agora. Só alvos maiores. Sei que ele tem o que ainda aqui subir até esse canalzinho aqui, pra depois cair. Não sei. É, tem isso aqui, né? E vamos aguardar. Mas pra uma longa macroanálise, tá? Vejo que o índice tem tudo pra cair. Tudo bem, pessoal? Então, ficou aí nossas análises pra índice dó, tá? Pra índice dó, não tenho como projetar uns alvos menores. Mas quem não me tem aí no Instagram, eu sempre posto aí no Instagram, na hora aí, os alvos, as entradas. Eu sempre deixo aí, quem quiser me adicionar, eu faço isso, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nas ações. SPX, né? Que é bem importante. Primeiro SPX. Vamos fazer uma macroanálise aqui pro SPX. Tá? Vamos dar aqui tudo de uma hora. SPX aí rompeu nosso triângulo, né? Tá? Temos alvos aqui, aqui, pra baixo do SPX. Fazendo a correçãozinha. Projeçãozinha, vamos fazer esse alvozinho aqui, ó. Interessante, né, pessoal? FIBA é foda. Cada pessoa que não usa Fibonacci, dizer que a pessoa, né? Nem quem usa, dizer que não funciona. Olha aqui, a gente foi que cravou no segundo alvo. Projeção de que, olha isso. Desse pivô de baixo. Pessoa dizer que não funciona, merece ser uma pizza, né? Tá bom? Mas, vamos respeitar esses bandos de corna aí. Perdão eu palavreado, pessoal. Traçamos aqui pra baixo. Bateu nosso segundo alvo. Tá fazendo um pivôzinho, armando um pivôzinho de alta, né? A gente pode projetar o fio aqui do SPX pra esse aqui, tá? Uma hora. Beleza? Vou deixar esses dois alvos. Oi. Oi. Oi, aqui, raro. Quase batia no meu terceiro e último alvo. No meu segundo alvo, perdão. Terceiro alvo, perdão, né? Por pouco não batia. Vamos dar uma limpeza aqui. Vamos começar tudo de novo. Porque aqui não tem mais graça. Depois que a gente acerta tudo. Ah, oi. Vamos começar aqui pelo semanal. Vou ser um pouco mais rápido, tá, pessoal? Porque senão nosso vídeo vai ficar muito longo. O importante é o índice, né? E o dólar e o SPX. Oi, aqui, tá, tá aqui numa tendenciazinha. Uma macroanálise, tá? Uma tendenciazinha de alta. Nessa LTA. Tá? A gente pode fazer uma projeção desse pivôzinho aqui de baixo, tá bom? Passar aqui pro diário. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer no diário com a Oi. Ó, tá aqui nessa linhazinha aqui de, né? Nessa minha LTAzinha aqui, né? Temos esses alvos aqui pra baixo. Por quê? Porque ele tá fazendo isso aqui. Fez uma bandeirinha. Tá, hein? Vamos ver se ele rompe. Se ele romper, ele vem buscar esses alvos aqui, tá bom? Se eu romper essa linha aqui. Essa minha LTA. Beleza? Ele pode fazer um rompimento e fazer isso aqui, pessoal. Sempre, né? Sempre aguardar pro back, tá bom? Vim pra cá. Aí depois vem pra cá. Tá bom? Deixar aqui de novo, ó. Porque aqui... Pode vir pra cá. Romper direto no nosso alvo. Pronto. Tá? Vamos passar aqui pro diário, ó. Aqui é pra que o pessoal que gosta aí de swing trade. Swing trade desses alvozinhos aqui, tá? Pedra. Subiu a análise da Petra, né? Mas como tá aí de uma hora, eu posso fazer essa projeçãozinha aqui, ó. Desse pivôzinho de baixo, tá? Que foi, ó. Olha que interessante. Matou meu primeiro alvo. Por quê? Onda 1, vai tá na 2. Sai na 3, vai pra onda 5, né? Vamos aguardar aqui pra ver o que ele faz, tá bom? Não é isso. Porque tu não diz o que é que tá fazendo. Não é porque a gente bate o ouro e já veio, tá, pessoal? Né? Pode tá aqui, né? A gente bate o ouro e já veio, tá bom? Aí fica complicado a gente explicar tudo. Tudo que a gente, né? Porque aí é passar semanas e semanas, tá bom? Então, mais a petra. Vamos ver o que ele faz agora. Ó, via varejo. Continuou no canal. Vem buscar o fundo. Não tenho mais nem o que fazer. Vou apagar isto aqui. Remover isso aqui. Remover isso aqui. Remover isto aqui, tá? Vou deixar esses alvos maiores aqui pra via varejo. Aumentar aqui. Vixe, vem buscar o fundo realmente, né? Vem buscar. Vou aumentar aqui este canalzinho dela, tá? Que teve um falso rompimento. Até aqui embaixo, tá bom? E aqui ainda fez outra bandeirinha de baixo, tá? Fez outra bandeirinha de baixo. E eu posso fazer a projeção disso aqui, né? E vem buscar esses alvos aqui, tá bom? Via varejo. Banco do Bradesco, né? Eu não sei por que ele sumiu. Minhas análises, mas... Me chamei doido, né? Deixa eu ver o que que tá acontecendo. Vamos passar aqui no semanal. Vamos ver o que que tá acontecendo. Fala uns dias que eu morro. Tá brigando aqui nessa zonazinha aqui, né? De fio, mas esse fio aqui não tem mais serventia pra me ajudar. Este fio aqui, tá? Saber me principal, meus suportes e resistências no semanal. Vamos lá pro diário. Ver o que que tá acontecendo no diário. Onde que tá assim, minhas brigas, meus suportes e resistências. Fez pivôzinho de baixo. No diário, posso fazer isso aqui, ó. Ó, perdão. Alves pra baixo, tá? Mas antes ele pode fazer isso aqui, ó. Não sei, ó. Pode vir direto, né? E fala o que ele quer. Importante É a gente saber o que é que vai fazer, tá bom? Vamos ver aqui de uma hora. Isso aqui não é receita de bom, tá bom? Não é receita de bom pra... Ah, faz isso, isso... Não. Cada... Cada pregão é uma situação diferente, ó. Vamos projetar este fiozinho aqui, ó. Interessante, né? Esse fiozinho, onde fio bateu o primeiro alvo. Esses alvos tudo pra baixo. Com isso, vai subir e vai. Vai corrigir, mas vai cair... Vai cair mais, tá bom? Então, Bradesco. BTOW3. Ixi, BTOW3 já subiu todos os meus alvos. Passei alguns dias sem ver, né? É um empatinho. Vamos ver aqui. Que é que esta onça está nos preparando? Semanal. Vamos ver aqui esse semanal. Eita, pivôzão de baixo. Tá fazendo bonito, né? Quem gosta aqui de figura, né? W, né? Um fundo duplo. Quem não sabe, o fundo duplo é uma... Quinta onda falha de E. A gente tá... Porque ele fez isso aqui, ó. Tá bom? É a quinta onda falha. Ah, Luiz, explica isso aí. Rápido só. Agora não dá tempo pra explicar, porque senão é... Dias e dias explicando, tá? Ninguém aprende um dia pro outro isso aqui, tá bom? Se eu for aqui pro... De área, dá pra ver melhor. Não vai dar pra ver melhor. Vocês estão vendo? Agora sim, dá pra ver, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5. A onda 3 foi bem extensiva, né? A onda 4... Deixa eu só. Aqui pro monta a onda 4 até aqui, tá? A onda 3 até aqui. A onda 4. E a onda 2. Não só a onda 2, que foi um pouco complexa. E a onda 5 aqui tá fazendo... Como é que se diz? Foi uma falha. O que foi que é a onda 5? A onda 5. Ela não ultrapassou a onda 3. Fez o quê? O fundo duplo. Aqui um dado, né? Quem gosta de procurar a figura aí. Agora eu vou fazer uma projeção aqui pra cima. Deixar esses alvos aqui. Mas antes, pra eu esperar... Esperar um pullbackzinho, tá, pessoal? Assim, quem quiser entrar pra swing nessa ação aqui... Vamos esperar ele fazer isso aqui, ó. Pra bater. Esperar um pullbackzinho, uma correçãozinha, né? Um pullback, qual que for. Que seja, né? Vamos entrar no movimento esticado. Fica muito chato. Muito perigoso. É que... TL3. Não sei nem que papel é esse. Sinceramente, o pessoal me pediu... E bateu aqui no terceiro volvo e já subiu, né? Interessante, pessoal. Não tá aqui no diafo de uma hora. Olha isso aí, ó. Interessantíssimo, né? Coisa bonita, ó. Mesma situação lá que a gente viu lá no BTW3, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5, onda falha, né? Eita, de ar. Quando você tem uma quinta onda falha assim, o mercado decide. Se ele vai ter uma reversão de tendência, ou isso aí vai dar continuidade, tá, pessoal? O ideal seria o quê? Deixa eu apagar aqui, né? Porque aqui não tem mais sementir. Vamos ver aqui só uma projeçãozinha desse pivô aqui. Ver se ainda dá pra cair alguma coisa. Tem não, pegou no meu segundo alvo já. É, o ideal seria eu ir fazer isso aqui, tá, ó. Assim, fazer um pullback pra depois romper, tá? E tá aqui de preto. Tá, o ideal é fazer um pullback, né? Aqui tá fazendo aqui uma reversãozinha de tendência. Qual é o próximo? Eita, porra, olha aqui, pessoal. Já bateu nossos alvos tudinho, né? Eita, já acho. Paguei, foi tudo. Agora aqui, depois que bate, vamos ver o que tá acontecendo com essa onça. Itaúsa, né? E os queridinhos aí dos especialistas, que é cheio de especialistas aí, né? Que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, que sabe tudo. E é um pra caralho, né? Mas a gente acertou, que já pegou foi o nosso alvo tudinho. Semanal, vixi, Maria, fez um pequeno zão de reversão. Porradona aqui pra baixo. Vamos ver aqui no diário, deixa eu ver alguma cor aqui, bonita aqui, que daí é pra fazer. É... Diário. Eu vou fazer aqui uma projeção aqui, pegar a mão pivôzinho de baixo. Diário, eu vou fazer isso aqui, ó. Tem esses alvozinhos, né? Mas antes, vamos esperar ele fazer o quê, ó? Tá, tá? Essa bicha aqui de roxo. Por quê? Porque isso aqui provavelmente tá na onda 1, né? Tem que fazer a onda 2. Por que a gente faz projeção na onda 1? Por esperamento. Ou seja, pivô passado, tá bom? X, B, T, O, S, X, B, T, O, S. Esse aqui fez um triângulozinho. Eu errei na minha contagem, né? Tá no diário. Vamos passar lá pro semanal. Como é? Pro... De 1 hora. Esse aqui, eu errei minha contagem. Deixa eu ver se eu errei. Eu errei, né? Eu disse que eu rompei pra cima, mas eu rompei pra baixo. Porém, olha isso. Por que que eu errei? Por que eu não me atentei, hein? Olha pra trás, né? Comecei a contar daqui as ondas, né? O certo seria o quê, ó? O certo seria esta contagem aqui. Por isso, pessoal, Que a gente tem que... Ó, tá? A, B, C, D, E. Todo dia a gente tem que... Como é que se diz? Fazer uma análise... Macroanálise, né? Do oceano. Não adianta a gente só abrir o gráfico e fazer com o carbometra não, tá bom? Chegou no segundo alvo, tá corrigindo. Né? Vamos ver o que ele faz, tá? Ó, chegou no meu segundo alvo. Não, a gente pode ter esse pivôzinho de baixo, tá bom? Esse aqui pode estar sendo já um pullback, né? Pode ter sido pullback desse grande triângulo, pra depois romper pra baixo. Vamos aguardar, né? Mas a gente fez o pivôzinho de alto, tá? Esse pivôzinho de alto, a gente tem esse triângulozinho aqui, ó. Tá bom? Próximo. Eu, Rudolfo, eu não vejo. Eu vejo com meus alunos, que a gente opera ao vivo, antes de noite. Banco Inter. Mesma coisa, né? Tá no triângulozinho aqui, saindo de uma lateralização pra ir pro triângulo. Uma coisa, uma marmota, né? Ah, maria. Aí eu vou puxar esse negócio aqui, ó. Que é pra mostrar pro back. Se bem que bateu no meu primeiro alvo, né? Rompeu, bateu no meu primeiro alvo, né? Tá? Então, se eu batendo no meu primeiro alvo, eu vou tirar só isso aqui, tá? Então, tá vendo isso aí, né? Se eu romper pra cima... Eu posso projetar isso aqui pra cima. Se eu romper pra baixo, posso projetar essa base desse triângulo pra baixo, tá bom? E eu vou colocar esse negócio aqui pra cá, pra mostrar a mesma coisa, tá bom? Médio de 200. Médio de 200. Médio de 200 é... Onde é que tem essa média de 200? Deixa eu fazer aqui só uma configuraçãozinha. Porque eles têm essa observação. Pode ser que vá de encontro a média de 200. A média de 200 é ascendente, é bem capaz de ir mesmo, tá? Próximo, o Edge 3. Ah, Maria, tá na mesma lateralização, né? Se fizer isso aqui, faz aqui. Rompei pra cima, pro back. Não sei o que foi que me pediu, não lembro. Isso aqui é o pessoal que pede, tá? Ambev. Eita, Ambev. Eu tinha feito... Só não tinha feito aqui, só tinha traçado esse fio, né? Mas, como ele já rompeu pra baixo... Eu vou projetar este fiozinho de baixo, tá? 100%. Bateu no alvo e corrigiu, né? O cara é quem diz... Pessoal, vou dizer uma coisa. Quem diz que fibra não existe, quem não usa fibra... Parece uma pizza bem grande, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esperem fazer alguma análisezinha, tá? O ideal é que eu me faço aqui. E eu faço uma correçãozinha, tá? Pra depois ir aqui, tá? Porque você volta. Ixi, você comandos de antes. O ideal é que eu faço isso aqui. Tá? Corrente. Pra depois fazer assim. Tá? Não sei. Tá? O que eu andei no que quiser. Só espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida aí. Compartilha, né? E aumentando aí o número de curtidas e compartilhamento de inscritos nesses canais. Do canal. Dá mais um ânimo pra gente, né? Pra gente fazer esses vídeos, né? Espero que tenham gostado. Bons trades. E até terça-feira. Pra gente fazer esses vídeos, né? Tchau.